Quer ganhar 30 dias de Prime Video ou de Amazon Music, um limited grátis, isso mesmo, grátis, eu consegui o desconto do canal pra você. Link na descrição e no comentário fixo. Aproveita que é por tempo limitado. Como comprar na Shoptime pelo AMI? O AMI tá dando cashback, tá te dando muitos benefícios, ainda mais usando pelo Shoptime. Eu vou te ensinar passo a passo que ninguém te conta, muita gente quer usar e não conta, cara. Pra você ganhar 15, 10, 5%, vale a pena, de repente é um produto de mil reais, você ganha um cashback de 15% é 150 reais a mais na sua conta. Dá pra você dar um passeio legal, né, você comprar aquela tábua cheia de carne e batata frita no Shopping. Então é uma economia, né, galera. De maneira segura, o principal é isso, ganhar o frete grátis no produto que você tá comprando e também cupons de desconto além desse programa, ok, galera? Prazer, meu nome é Ricardo Pimenta. Nesse canal eu trago dicas pra vocês de investimento, como você ganhar dinheiro, cashback. E é coisa só boa, não é coisa de 5, 10 reais, não. É 50 reais pra cima. Então meu objetivo aqui é ajudar você. Então se inscreva no canal, senão você vai ficar de fora de promoções e dicas fantásticas que você vai ganhar dinheiro, galera. E a maioria aqui é de graça, ok, galera? Primeira coisa, fecha todas as abas navegador do seu celular e do computador, porque pode ser uma página fantasma, fake, spam e as pessoas vão pegar seus dados. Então fecha tudo. Fez esse procedimento, clica no primeiro link da descrição que você vai cair na página legal, oficial da Shopping Time e também vai ter direito a cashback, frete grátis e muitas coisas. Então faz esse primeiro passo. Segundo passo, escolher o produto. Você vai clicar aqui. Um exemplo, que hoje eu vou comprar um Xiaomi. Xiaomi. Xiaomi é um produto que todo mundo quer, né? Com celular barato, com qualidade, bonito. A câmera dele é fantástica. Tá aqui, ó. Xiaomi. Um exemplo. Você clica no Xiaomi aqui. Beleza. Você vai conferir a descrição se é o produto que você quer. Pode ser um liquidificador, pode ser uma televisão, pode ser o que você quiser. Você escolheu, viu a forma de pagamento aqui, clica em comprar. Mas calma que você não tá comprando. Você tá só adiantando o processo. Eles tão falando assim, é na cor cinza. É isso que você quer? Sim. Eles até te perguntam a cor novamente do aparelho pra você não passar raiva depois. Aqui eles te colocam na parte de garantia estendida, que eu vou explicar dois minutinhos pra você. Que é basicamente uma garantia se o celular quebrar ou acontecer alguma coisa do tipo. Dá uma lida nas regras de cada aparelho antes. Então isso vale a pena se você tem uma criança pequena. Ou se você trabalha em um serviço que tem o risco de estar estragando o celular. No caso de celular, depende do produto. Vamos supor, você vai comprar um liquidificador, você vai usar ele muito. Então paga essa garantia estendida que vale a pena. Você vai usar uma vez por semana. Besteira, né, galera? Outra coisa é que é garantia de roubo. Se você mora numa região perigosa, talvez valha a pena você pagar essa garantia. Se alguém te roubar, eles te pagam o valor do celular. Então, se dá continuar aqui, ok? Vai aguardar um período. Agora você confere de novo. Coloca aqui seu CEP e calcula. O meu já calcula automático. Aqui, frete grátis. Tá vendo pra vocês que eu gosto de ajudar? Você já economizou aí de 15 a 50 reais somente com frete grátis. Tá vendo, galera? É só dica boa. Não é dica malandra. Porque é o seguinte, cara, o frete, querendo ou não, no final você vai ter que pagar por ele. Então só o frete sendo grátis já tá legal. É óbvio, tem que comparar o preço dos produtos. Se dá continuar aqui, né? Depois que você continuar, você vai fazer o cadastro ou login. Se você já tem um cadastro, igual eu, você vai colocar seu e-mail e senha. Se você não tem, você vai clicar aqui em cadastrar. Beleza? Se você nunca comprou na Shoptime. Aqui você pode ficar tranquilo. Se o site é seguro, você vai colocar seu nome, sexo, data de nascimento, CPF, telefone, e-mail. E vai confirmar o e-mail que vai receber. Você vai receber um e-mail de confirmação do seu e-mail. Você vai lá e confirma, volta aqui. E a gente continua o passo a passo. No meu caso, eu vou fazer o login aqui. Logo após fazer o login, você vai cair nessa página aqui, né? Você vai confirmar seus dados novamente. Vai arredar um pouco pra baixo. Tem um vale-cupom. Você coloca aqui. Segundo link da descrição tem vários cupons que eu coloco ali no site. Eu sempre estou atualizando. Se não tiver, infelizmente, né? Não sei a data desse vídeo que você está vendo. Mas se tiver, você coloca aqui. Vai estar lá Shoptime, você clica. Ou você vai na área de trabalho, né? Desse site, no primeiro link, confere lá. Costuma ter alguns cupons também exclusivos lá. Clica em aplicar, ok? Depois você escolhe a forma de pagamento. No nosso caso é o cartão AMI. Você clica nele. Mas tem que clicar AMI, pagar com aplicativo AMI. Você clica aqui, clica em abrir. Ok? Ou tem o cartão de crédito antes lá na frente. Aí você cria a conta no AMI. Se você não tem, se você já tem, você faz o login. Ok, galera? Basicamente é isso o procedimento. Você paga seu produto pelo AMI. Prontinho. Vale muito a pena. Você vai ter cashbacks aí. E pra você que ficou até o final desse vídeo, eu vou te dar uma dica bônus pra você faturar de 50 a 100 reais. Galera, é muito simples. Eu vou deixar o link na descrição. Onde você vai assistir um vídeo meu. Onde eu te ensino a você abrir uma conta ali. Você vai colocar um dinheiro, né? Uma conta ali. Você tem que fazer pelo menos um depósito ali. E você vai ganhar 50 a 100 reais. Dependendo da promoção. Então assista esse vídeo aqui embaixo que tá na descrição. Que vai te ajudar muito a você faturar uma renda extra. Eu mesmo ganhei essa semana 100 reais. Cara, isso me ajuda pra caramba. Eu vou te ensinar esse passo a passo aí pra você faturar até 100 reais. E outra coisa, dá pra você ganhar ainda mais seguindo o procedimento que eu vou ensinar pra vocês. Até a próxima. O que? Valeu!